E é importante uma proximidade, proximidade no sentido agora de escuta, né, para poder compreender a necessidade dessas pessoas. E é importante também, quando a gente fala de comunicação, e não somente essa comunicação com palavras, mas também com gestos, com olhar, e aqui agora todos os profissionais, né, com todo esse aparato agora de equipamentos de proteção individual e máscara, né, a gente teve que aprender a sorrir, a cumprimentar, com o olhar também os nossos pacientes e os idosos no dia a dia, né, então a forma de comunicar também através de gestos, do olhar, com a presença e até mesmo com o silêncio, né, porque às vezes, em determinadas situações, nos faltam palavras, e diante de tudo que a gente viveu nessa pandemia, vivemos também situações em que faltava palavra, o que dizer, o que fazer, como acolher, né, as pessoas. Muitas vezes nós somos emudecidos, né, por aquele nó na garganta e por não saber dizer ou acolher determinada situação. Muitas vezes nós somos emudecidos, né, por aquele nó na garganta e por aquele nó na garganta e por aquele nó na garganta.